vai marcelo corre com o prato marcelo corre com o prato olha que foi nil do nascimento menos eu não comi gente eu comi menos só aquela hora depois eu não comi mais entendeu porque eu sou uma criança e olho gente fazendo a comida presta atenção toda vez eu não comi mais entendeu que eu sou uma pessoa que eu deixo com os meus carros olha lá olha lá o irmão olha o jonathan achando que é o centro das atenções eu comi da cebola eu comi mesmo comi não nego comi mostra que veio eu vim foi pra isso 12 horas enquanto eu vim pra comer essa boca foi feita foi pra comer lá vem marquinhos vamos voltar pra glória com o nosso querido emerson santos que mostra pra gente a comida lá da glória emerson contigo oi marcia tudo bem mas se quer que se quer chuva olha a chuva aí ó é tudo bom com o senhor tudo bem meu querido qual o seu nome franque de freitas franque de freitas que eu vendo aí a gente tá chovendo vamos lá aqui né aqui é muito tempo é 50 anos 50 anos 50 anos isso é o seguinte meu amigo você mora quantos pessoas tem dois andares mora quantos pessoas aqui mora cinco pessoas vamos entrar aqui na sua residência aqui quem é essa outra pessoa que estão assistindo o programa da comunidade oi tudo bem tudo bom tudo bom seu irmão é ah tá certo e aqui cadê a tv aqui tá aqui a tv pode entrar mas a comunidade não rosa 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 vamos vamos tá tá certo seguinte meu amigo é o seguinte você sabe que o quadro é na minha casa agora eu estou na sua casa com muitos prêmios da loja de variedade salmo 91 e nós temos uma senha a senha de hoje do nosso menu saudável muito obrigado aproveitar a massa ea você para convidar que nós vamos ter um grande evento aqui no bairro da glória no dia 21 22 23 e 24 de junho é o nosso festival da orla é o festival folclórico da roda glória com as apresentações de danças regionais nacionais e internacionais quadrilha tradicionais e cômicas de 21 a 24 são joão são joão a comunidade está convidando agora pra mim cobrir o evento então pronto tá dado o recado meu amigo muito obrigado obrigado pela sua audiência também casa toda rosa combinando com a minha com a minha camisa também a camisa ali do nosso espectador todo mundo rosa quer mandar beijo pra quem quero mandar um beijo para minha mãe que está internada lá na unimédio mas deus no comando ela está muito melhor melhoras para sua mamãe muito obrigado e seja bem vindo sem problema agora você viu que hoje está tudo rosa é tudo rosa eu volto contigo nos estúdios mas se alasmar olha tem gente tem dias que coincidências acontecem de uma forma que a gente não entende o emerson chegou aqui com essa camisa rosa entrou na casa lá da glória com a casa toda rosa e os dois que estavam dentro da casa também vestindo rosa porque o mundo está rosa hoje é o mundo está rosa está chovendo torrencialmente aqui no bairro lá na glória também está chovendo que aqui do lado aqui pertinho né infelizmente a gente não conseguiu fazer o emerson fazer aquela bagunça passeando pela rua entrando em todas as casas mas a gente teve nosso na minha casa agora de hoje que veio lá da glória um grande beijo pra todo mundo da glória um grande beijo pra todo mundo do santo antônio ali do som raimundo tá todo mundo ali naquela mesma zona da cidade um grande beijo pra todos tá 12 horas e 7 minutos a gente sai com o nosso programa da comunidade sai com a onda policial a polícia prendeu um trio em flagrante suspeito de estelionato de cometer estelionato aqui na capital os criminosos usavam a internet pra aplicar os golpes eles faziam anúncios de sites de compras e vendas e não entregavam os produtos apesar de receberem o dinheiro com eles foi apreendido o valor de 30 mil reais é destaque com valdira adriano na tela marcia policiais civis do sexto distrito integrada de polícia conseguiram prender três dos quatro integrantes de uma quadrilha responsável por aplicar golpes na internet tá aqui o resultado da ação dos policiais civis no total foram apreendidos mais de 30 mil reais fruto aí de golpes realizados pelos três aí é o gesiel gomes nonato o normando alves da silva e a matamires marques da silva como é que vocês chegaram delegado até esse trio foi na verdade a vítima né que foi alvo do golpe dessa desse grupo criminoso ela mora no rio de janeiro e procurou o distrito policial daquela localidade para informar o ocorrido que tinha visto um anúncio na internet transferiu o valor que estava sendo solicitado nesse site né e não teve o bem é lhe devolvido né lhe entregue e por essa razão ele havia constatado que havia sido alvo de um golpe imediatamente a delegacia da região nos procurou informou todo o ocorrido tendo em vista que a agência na qual ele depositou essa conta é da nossa região aqui esse o dinheiro nessa conta da nossa região né e por essa razão a gente destacou uma equipe nós destacamos uma equipe para que fosse né nessa agência efetuar toda a investigação a respeito do caso é a nossa equipe de pronto já constatou que de fato existiu saques nessa agência existiu suspeitos que entraram nessas agências para efetuar esses saques fizeram diversos saques na cidade de Manaus e houve a conta foi bloqueada depois desse bloqueio né ele iria no dia de ontem fazer o desbloqueio dessa conta junto à agência foi no momento em que a nossa equipe efetua a prisão do primeiro flagranteado agora fica um alerta nessas pessoas que compram de sites aí sites de compras é ficar atento com relação a esse tipo de golpe com certeza as pessoas devem se atentar e para as facilidades que elas vêm na internet verificar a procedência das pessoas verificasse de fato as pessoas existem se os bens anunciados ali de fato existem se cercar de todos os cuidados possíveis para somente depois fazer a compra desses bens aí os três agora foram encaminhados aí até que aqui a sede do 6º distrito integrado de polícia como foram presos em flagrantes vão ser submetidos a audiência de custódia nesta tarde ainda no fórum ministro e noque reis eu volto você ao estúdio mas obrigada valdira adriano lembrando que eu tava conversando com o valdir mais cedo e segundo informações o rapaz nem chegou a ver o carro então tem que ter cuidado minha gente cuidado quando vocês fizerem compras na internet porque pra ser enganada é muito fácil e não pode facilitar desse jeito não depositar 41 mil reais numa conta sem ao menos ver o carro com uma quadrilha que mora aqui um trio que mora aqui em Manaus é difícil 12 horas e 11 minutos uma hora falar sobre a greve do transporte coletivo é o sinetran e o sindicato dos rodoviários se reuniram ontem para tentar um acordo só que não chegaram a nenhum consenso o 70% da frota está nas ruas numa greve que começou só com 30% nas ruas nas garagens né nas ruas e 70% parado é o que a gente acompanha agora na reportagem do Vitor Gouveia na volta para casa muita dor de cabeça a espera foi longa nessa avenida no centro de Manaus que costuma ser bastante movimentada quase não passava ônibus duas horas mais ou menos olha tô morta de cansada com essa bolsa pesada e o ônibus não passa a pessoa na minha idade tem que ter força de vontade para esperar porque senão não vai né a Raquel que tinha muitas opções de ônibus ficou sem transporte nessa terça não passava nenhum ônibus para o bairro dela a gente não sabe se está reduzido mesmo né mas deve estar demorando bastante essa avenida aqui no centro de Manaus um horário de final da tarde estaria lotada de ônibus mas a situação é que você vê essa aqui ó quase nenhum ônibus rodando e as paradas pessoas praticamente lotadas nós percebemos que tem um impasse percentual ali e tem assim o o o os rodoviários dizendo que não pode abrir mão no retroativo e e os empresários com a proposta de compensar com um percentual a mais compensar o não pagamento do retroativo através da boa vontade inclusive da prefeitura que vem ajudando esse impasse tentamos e permanecemos até o presente momento é para poder fazer qualquer tipo de resolução desse problema que vem é atrapalhando todo o funcionamento da cidade mas simplesmente a classe de empresários não quis fazer dessa forma a prefeitura deu um prazo de 24 horas para que o sindicato dos rodoviários se resolva com o sinetran caso contrário medidas mais duras serão tomadas nós decidimos que a melhor coisa é a prefeitura se dirigir ambos os sindicatos dizendo que irá a justiça do trabalho contra ambos caso continuem os prejuízos à população manauara que essa sim eu tenho dever acima de tudo de proteger os rodoviários ignoraram a multa de 200 mil reais por hora de paralisação enquanto nada é resolvido quem sofre a população com a demora dos coletivos nas paradas e hoje por causa ainda dessa paralisação parcial todo mundo que foi até a parada de ônibus para pegar o seu coletivo para poder ir para a escola e trabalho também ainda sofre esse reflexo do segundo dia de paralisação e é ele que conta pra gente como é que foi aí essa movimentação nas paradas nas primeiras horas da manhã de hoje valdi é isso mesmo marcia diferente de ontem que somente 30 por cento da frota havia saído das garagens das empresas de transporte coletivo de manaus hoje 70 por cento está abastecendo a cidade de manaus aqui ao meu lado presidente do sindicato dos rodoviários é atendendo a um pedido do prefeito sim é verdade atendendo o prefeito arson neto estamos colocando 70 por cento da falta para a rua mas se não houver nenhuma negociação com o sinetran coisa que ele não quer com os trabalhadores a gente poderá parar até 100% se for o caso como é que tem funcionado essa negociação com o sinetran não há negociação não tem negociação se você não quer negociar se você não quer pagar o que devem os trabalhadores e da pina categoria o sinetran não vai como é que tem funcionado qual é a porcentagem desse ano do dissídio 2018 2019 que vocês estão pleiteando nós estamos pleiteando cinco por cento de reajuste esse ano e três e meio do ano passado com retroativo neto até hoje não se mostrou disposto a negociar com os trabalhadores e pagar o reajuste da categoria que é garantido por lei ontem teve uma conversa ainda sobre a paralisação com sinetran não chegou a ter diálogo o sinetran correu fugiu da mesa como covarde das negociações fugiu da prefeitura para não pagar os trabalhadores o que está acontecendo em sinetran não quer negociar se não tem não quer resolver o problema do trabalhador como é que tem funcionado essa questão do trt com você a gente espera em deus que tem mais flexibilidade que haja com mais prudência porque estamos tão somente lutando pelos nossos direitos a gente vê aí que o sindicato dos rodoviários tenta negociar mas segundo informações da própria categoria não há diálogo com o sindicato dos transportes de passageiros de manausos o sinetran eu volto com você ao estúdio brigada valdira adriano até agora o mais sensato disso tudo foi o que o prefeito artur neto falou que se não resolver vai demandar os dois sindicatos não pode só sindicato rodoviário ficar em prejudicados o sindicato dos empresários o sinetran precisa também se posicionar com relação a isso porque o pleito é de direitos trabalhistas direitos que estão é previsto em lei e precisão ser cumpridos então a gente não está aqui falando com criança se o sindicato do das empresas está cumprido com seu dever ele tem que ser demandado judicialmente também pessoal o trabalhador que tem que ser demandado judicialmente não ea greve tem prejudicado aí dezenas né de pessoas centenas de pessoas em cerca de 350 mil já se tem esse número aí como prejudicadas por causa desse segundo dia de paralisação e o vanderlei foi as ruas para poder identificar e verificar aí direitinho quem é que está prejudicado e sentir o drama de quem depende do transporte coletivo o homem do sapato azul também acompanhou a greve do transporte coletivo agora na comunidade com vanderlei modesto o homem do o jornal de maior circulação do amazonas anuncia greve de novo a maior manifestação dos rodoviários anos aconteceu na década de 80 quando toda a cidade de manaus ficou sem ônibus a população revoltada quebrou tocou fogo e jogou ônibus barranco abaixo atualmente o sistema de transporte coletivo de manaus opera com nove empresas em duzentos e vinte e nove linhas ao todo são oito mil rodoviários só este ano quatro tentativas de greve dos rodoviários foram frustradas pela justiça amazonense o que serve de revolta para o representante da categoria como é que a justiça sabe que nós estamos dois anos sem reajuste que a greve é um direito legal que o sindicato fez todos os requisitos legais que a lei manda fazer greve e sempre a justiça barra então essas decisões estão provocando que o sinetran não quer negociar mais ele não quer pagar porque a justiça não permite mais negociação você acompanhou até agora o drama dos rodoviários eu quero que você acompanhe agora a situação de quem depende de ônibus em manaus são aproximadamente setecentos e cinquenta mil pessoas como é o caso da dona maria creusa setenta e seis anos de idade que vem lá do santo telvina aqui para o parque do idoso nós estamos na janela batista ela já está três horas esperando o ônibus e precisa ir até santo telvina na zona norte de manaus dona maria creusa é como é que a senhora vê essa situação é precária né horrível é uma negação isso pelo amor de deus começou pela gasolina agora vai isso entra isso entra aquilo entra aquilo outro né que coisa horrível os estudantes também foram prejudicados encontramos dois alunos que estavam vindo a pé do centro de manaus para zona leste da eu moro lá na zona eu tenho um alerte eu e meu irmão é muito difícil a gente tem que pegar ônibus quando não tem ônibus vocês tem que ir a pé é a gente tem que vir a pé quando tem ônibus enquanto eles estão em greve eu estou aqui realizando um sonho de criança eu tinha maior vontade de ser motorista de ônibus agora não quero mais não quase imagem da meu filho reportagem vanderlei modesto do sapato azul para o programa agora caminhando e cantando e seguindo a canção somos todos iguais braços dados ou não nas escolas nas ruas mas também assim não dá né jogar ônibus ladeira abaixo também não dá olha ainda pouco é no terminal da Constantino Neri alguns motoristas pararam os ônibus e pediram que os passageiros descessem a paralisação foi rápida mas deixou as pessoas assustadas e causou ali um congestionamento ali na Constantino Neri que sempre é a principal rua quando eles querem realmente impactar né sentido centro-bairro além disso alguns passageiros passageiros tiveram que pagar outra passagem o motivo foi o anúncio de vagas para emprego de motoristas e cobradores feito pelas empresas de transporte de passageiros do amazonas é uma retaliação da do sinetran em contrapartida aí essa paralisação de motoristas e cobradores anunciando anunciando possíveis demissões e mais já que são os rodoviários e cobradores que estão parando os motoristas quando estão parados o que que a a empresa quer contratar gente em regime de urgência para poder tirar os ônibus das garagens em nota o sindicato dos rodoviários informou que um grupo de motoristas parou por conta própria mas foi feito uma negociação que logo os ônibus voltaram a circular até as três horas da tarde de hoje é os empresários devem se posicionar até as três horas da tarde hoje os empresários devem se posicionar sobre as reivindicações da categoria os motoristas e cobradores prometem parar novamente amanhã se nenhum acordo foi feito hoje às três da tarde né até as três da tarde mas ao contrário do que aconteceu na quarta-feira apenas 30 por cento da frota vai circular e num feriado né então quem é que vai sentir aí esse 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 impacto todo só mais uma coisa o tribunal regional do trabalho acabou de notar uma aí distribuir uma nota aqui informar né que bloqueou o valor de 90 mil reais da conta do sindicato dos rodoviários já como uma forma de garantir a execução da multa que está imposta desde ontem nos primeiras horas o trt já tinha se manifestado com uma multa por hora de paralisação de 30 mil reais isso na semana passada quando houve o primeiro anúncio da greve e no decorrer do dia conforme eles verificaram que os rodoviários realmente pararam eles aumentaram essa multa para 90 mil e depois para 200 mil reais a hora de paralisação aí você me pergunta bloquearam 90 mil reais do da conta do sindicato dos rodoviários e aí e aí que eles podem bloquear mais e sabe o que é pior que ainda pode acontecer desconsiderarem a personalidade jurídica do sindicato e bloquear a conta do presidente do sindicato que é o divancinho sabe o que mais pode acontecer entender como desobediência de ordem judicial e prender o presidente do sindicato tudo isso ainda pode acontecer outros detalhes e outras informações você acompanha às 6h20 da noite no nosso jornal em tempo de hoje acabou por aí a paralisação marcelas mar martins teixeira souza fonseca nascimento não e adriano também todo esse sobrenome meu tá não não acabou não os petroleiros iniciaram uma paralisação de três dias na refinaria isaac sabá eles querem a redução do preço do preço da gasolina e do gás de cozinha além de outras reivindicações quem foi lá acompanhar tudo isso traz detalhes pra gente é o março azevedo marcinho apesar dessa paralisação que vai até sexta-feira aqui nos postos de combustíveis e nas distribuidoras de gás de cozinha o movimento vai ser normal segundo sindicatos petroleiros do amazonas apesar dessa greve a distribuição do combustível e do gás glp não vai ser afetada isso porque a refinaria isaac sabá conta com aproximadamente mil trabalhadores no entanto apenas 350 são concursados e desse quantitativo menos de 70 por cento aderiram a paralisação que nós vimos na manhã de hoje foi cerca de 20 profissionais fazendo uma manifestação na entrada da refinaria lá os petroleiros disseram que vão reivindicar a saída do atual presidente da petrobras e outras reivindicações entre elas que o preço do combustível na bomba e do gás de cozinha seja reduzido os eixos do nosso movimento são o seguinte o primeiro baixar os preços do gás de cozinha e dos combustíveis a manutenção dos empregos a retomada da produção das refinarias o fim das importações de derivados de petróleo não as privatizações e ao desmonte da petrobras e pela demissão de pedro parente da presidência da empresa então apesar dessa paralisação para você dona de casa para você motorista a greve dos petroleiros pelo menos aqui no amazonas onde a refinaria isaac sabá é alto suficiente na produção tanto de gás quanto de combustível não vai ter um reflexo tão impactante na sua vida como aconteceu agora com a greve dos caminhoneiros massa zevedo para o programa agora tá ficando cada vez pior essa situação em tá ficando cada vez pior 12 horas 25 minutos vamos lá agora premiado no ar e a gente vai lá pro jorge teixeira tá aqui a colinha não diga lô diga é de sabor natural lugar de alimentação saudável atenção alô é de sabor natural lugar de alimentação saudável ganhou quem tá falando alessandra do jorge teixeira alessandra do jorge teixeira esse é teu sobrenome alessandra e a tá ótima alessandra do jorge teixeira fala com a nossa produção tá bom e vim buscar amanhã os teus dois vale almoço a gente vai para um rápido intervalo e volta já já não sai daí não o e vai para um trabalho nacional nação nacional nação nacional nação nacional nação francesia